Fala galera, uma boa tarde aqui Elias Diretamente de Antofagasta Chile para vocês Como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência Espero que todos estejam bem Pessoal, eu vim falar hoje aqui sobre jogos de tiro em primeira pessoa Os famosos FPS em especial Eu vim falar hoje da minha primeira experiência com jogos de tiro de primeira pessoa Os FPS, os shooters Então assim, Elias, mas você sempre fala que você já joga videogame há 38 anos Desde os seus 5 anos de idade, você está com 43 O que aconteceu que você não jogava esses jogos antes? Cara, jogos de FPS não são novidade Então aí desde, assim, do início dos anos 2000 Onde foi o boom de jogos, assim, de FPS Aí depois teve ainda mais um reforço ainda com os jogos nas lan houses Pelo Brasil aí para 2005, 2007 Aí que virou uma febre mesmo E FPS ficou cada vez mais bonito e tudo Só que eu via aquilo e eu via tudo, assim, tão vazio Meio que eu tinha um preconceito Danado de jogos de FPS Até que agora, na PSN Plus, né? Na PS Plus Eu vi aí que estava gratuito o Modern Warfare 2, né? Aí eu pensei Bom, agora que eu faço jogatina também de videogame E que vou fazer jogatina de videogame Tanto no Playstation 5, quanto no Xbox Series X Eu vou precisar também me acostumar a jogar os FPS Mesmo que eu não jogue muito bem Porque o pessoal gosta muito desse estilo de jogo E é um estilo de jogo que todo mundo presta atenção, né? Então, cara, estava de graça Sabe quando você baixa o jogo, assim, sem muita expectativa? Aí eu peguei e baixei o Call of Duty Modern Warfare 2 É... a versão dele que foi remasterizada, né? A versão remasterizada com gráficos melhorados Algumas pequenas mudanças, umas melhorias no jogo Só que sabe quando você baixa e deixa lá no seu videogame No seu console E, tipo, não tem nem muita vontade de jogar Porque as suas experiências anteriores Com esses jogos já não foram bons Porque, assim, não sei se a framerate era muito baixa Antes no Playstation 2 Nos outros videogames Aquilo me dava dor de cabeça Tontura E os jogos eram chatos Me davam um negócio, assim E eu não gostava das histórias, sabe? Era uma coisa, assim, vazia, besta, tal Até que... até que... Eu falei, quer saber? Tô sem nada pra jogar agora Porque eu já tinha terminado todos os meus jogos, tal E a gente tá em quarentena total aqui no Chile Não pode sair sem autorização da polícia Só pode sair duas vezes na semana, tal Eu falei, já que eu tô de quarentena em casa Então, quer saber, vou jogar esse jogo pra experimentar Cara, eu comecei a jogar No começo ainda tive aquela resistência Não gostei, não gostei Mas depois, prestando atenção na história Cara, a história é profunda O negócio, você pega um apego emocional aos personagens Mesmo em um jogo só de tiro Você vê aquela camaradagem militar, aquela coisa Para um cara que foi do exército brasileiro Isso tocou um pouco lá no fundo, sabe? Apesar que eu ainda acho a posição da arma no meio da tela estranho Anatomicamente, não seria assim como um soldado segura a arma Então, é meio estranho Mas, até aí, tudo bem Eu entendo as liberdades e as limitações tecnológicas Que existem nesse jogo Pra fazer esses tipos de jogos Ainda não gosto muito Que não dá pra ter aquela visão periférica Igual o ser humano consegue Tipo, olhar pelo rabo de olho Eu senti falta de, tipo Olhar meio de corner, assim Meio de cantinho nos lugares Você é obrigado a expor o seu personagem Pra poder atirar Não tem, assim, um negócio tipo corner, sabe? Você, tipo, só ir de corner, assim Pra atirar de ladinho Ou abrir só uma frestinha da porta Que era o que a gente, como soldado mesmo Faria de verdade Em uma incursão É o que a gente treina É chamado, tipo, incursão fantasma Ou, como o pessoal fala Stealth, né? Pra você jogar mais stealth, assim E eu acho campeão Assim, esse tipo de coisa Eu acho que ainda tem algumas coisas a melhorar Algumas coisas que poderiam ajudar, assim E, pelo menos, nesse Modern Warfare 2 Não teve Mas, é... Dá pra você se acostumar Dá pra você jogar, assim Se você tiver um esforço O que que eu aprendi com esse jogo? Que, primeiro, você consegue, sim Se apegar aos personagens E eu acho que Tanto um filme Quanto uma, sei lá Uma novela que você goste Um seriado que você goste Um jogo que você curta Você tem que ter algum tipo De apego emocional Com os personagens Você tem que gostar, pelo menos Desses personagens Alguma coisa Tanto a verdade é isso Que quem jogou The Last of Us O original Do Playstation 3 E depois remasterizado Pro Playstation 4 Ficou muito bravo Com o The Last of Us Part 2 Exatamente por causa Do apego emocional Com o Joel Todos nós já sabemos disso Não vou me alongar muito nisso Só que o Modern Warfare 2 Ele me abriu os olhos Para os jogos de FPS E me abriu um novo carinho Para os jogos de FPS Então, assim Eu vou querer saber O que acontece de verdade Com o Ghost Com o Roach Com o Soap Quero saber o que acontece Lá com o Russo Que agora me fugiu o nome Na cabeça Cara Passei muito mal Com aquela missão No Russian Sabe Eu não estava preparado Para aquilo Para jogar com O pessoal Terrorista Sabe Assim E aquela missão horrível No aeroporto Vocês sabem do que eu estou falando Então Caras Assim Eu acho Que o jogo é bem profundo Eu acho que o jogo é bem bacana E que você tem que se despir De certas certezas E certos preconceitos Em jogos Para você Se permitir Tentar se divertir Com o jogo Sabe Aí eu estou Eu estava treinando hoje Uma segunda jogatina É meu cachorrinho Eu estava treinando hoje Uma segunda jogatina Para ver se eu melhorava Tudo Porque assim Morri um monte Ainda não me acostumei Com a visão Não dá para ver Muitas vezes De onde vem os tiros É meio difícil Assim Ainda para mim Até porque Os reflexos Ainda não estão acostumados Com esse estilo de jogo A molecada Pega esse reflexo Essas coisas Bem Mais rápido Que a gente Eles já cresceram Nesse tipo de jogo Eu vi esse tipo de jogo Primeiro do que Muita molecada Que hoje está jogando Aí Mas eu não cresci neles Eu Não peguei esse tipo de jogo Para jogá-los bem Assim Eu tinha muito preconceito Só que o que eu tenho Para dizer Para vocês Que já jogam Videogame A mais tempo Jogam os eletrônicos A mais tempo Se dê a oportunidade De conhecer Coisas novas Se dê a oportunidade De experimentar Um tipo de jogo Novo Que você Não curtia É Às vezes O seu próprio Jogo antigo Como por exemplo Eu fiz Há um tempo Atrás É Jogatina Do God of War De novo De 2018 Né Já para o Playstation 4 Só que eu joguei Dessa vez Online Na dificuldade Give me God of War Para todo mundo assistir Cara Foi como jogar Um jogo novo Eu me considerava Bonzão No jogo Antes por ter salvo No normal E no difícil Normal No difícil Deles Assim Aquela primeira Dificuldade Mais difícil Após o normal E me considerava Bonzão Só que cara Quando eu coloquei Na dificuldade Give me God of War Pareceu Um jogo novo Sabe Então Se permita Experimentar Coisas novas E você vai descobrir Que tem muita Coisa bacana Para você jogar Que você tem Muita coisa bacana Para experimentar E só basta Você se despir Desses preconceitos Call of Duty Modern Warfare Remastered Que está por enquanto Para o Playstation 4 E vai sair Em breve Para o Xbox One X Também Para as outras Plataformas É um jogo Que compensa A visita Se você Não tem Assim O costume De jogar FPS E que eu recomendo Como porta De entrada Porque tem uma história Muito profunda Tem um apego Muito emocional Com os personagens Você fica triste Você fica alegre Você fica com raiva Você fica com um sentimento De querer Sabe Uma revanche De tudo o que aconteceu E se você Já jogou Vale revisitar Esse jogo Porque o remaster Dele Ficou muito bom Eu vi o comparativo E eu gostei muito Eu gostei muito Call of Duty Modern Warfare 2 Me apresentou O FPS De uma maneira Que fez com que Eu me encantasse Com esse tipo De jogo E que eu tivesse Vontade sim De comprar Os outros Modern Warfare Para saber O que vai acontecer No meio Final da história E de muitas Outras coisas É bem bacana Eu curti muito Se você gostou Desse vídeo Comente Compartilhe Não deixe De se inscrever No meu canal E também Assinar aqui O sininho De notificações Esse daqui Foi meu filho Que desenhou Para mim Por isso Eu tenho ele Penduradinho aqui O sininho De notificações Tá Então Se você não gostou Do vídeo Comenta aí Com o inimigo Vai que ele não gosta Também Mas pelo menos Vocês assistiram Junto de mim Não se esqueçam Também de participar Do nosso grupo De whatsapp E tem também A nossa vaquinha Para comprar O setup completo Para o youtube Aqui Para que eu possa Melhorar as edições De vídeo do canal Os efeitos especiais E que eu possa Também ter mais Conteúdo Para vocês De uma maneira Mais profissional E também A gente Se vê Em um próximo Vídeo Ainda hoje Beleza galera Muito obrigado Por estarem comigo E até o próximo Vídeo Elias Out Vídeo 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 Obrigado.